Mas eu fiquei muito interessado nessa mentoria aí, sabe por quê? Se eu detectei que aquela primeira parte é fácil, porque você sentiu raiva, você explodiu, você sentiu raiva, você colocou a culpa em alguém, provocou outra pessoa, até aí nós estamos assim no nível bem animal mesmo do negócio. Só que na hora da raiva, eu canalizar para uma coisa positiva, para uma coisa que vai ser boa para mim, não, agora eu estou com muita raiva, eu vou canalizar essa força, essa energia toda em realizar tal coisa que eu preciso fazer agora, no meu trabalho, por exemplo. Mas isso precisa ter uma sabedoria, é por isso que eu quero que você que está em casa agora, ó, arroba Meire Camia, são as redes sociais, hein? Aí você vai encontrar lá nas redes sociais, ó, tem por exemplo aí o Instagram, não é isso? Arroba Meire Camia, entra lá, vai seguindo, e nós vamos fazer um caminho, você vai ver só, super, super, super de elevação, sabe? De estar em outro nível, para enfrentar os grandes desafios da vida. E agora, nosso bom Roberto, vai Roberto, canta maravilhosamente. Eu preciso aprender um pouco aqui, Eu preciso aprender um pouco ali, Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim, Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali, Eu preciso aprender mais de Deus, Porque Ele é quem cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa, E não ando sozinho, Não estou sozinho, Pois é, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim, Eu amo a sua casa, E não ando sozinho, não, Não estou sozinho, Deus cuida de mim, Se na vida não tenho direção, Eu preciso tomar decisão, Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar, Quer te dar a mão, Se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali, Eu preciso aprender mais de Deus, Deus cuida de mim, Porque Ele é quem cuida de mim, Deus 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 cuida de mim, Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo estar em tua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. 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 Aquele que estava se sentindo sozinho nas madrugadas Aquele que estava precisando de uma mão estendida Pode contar comigo, hoje e sempre Eu sempre vou estar contigo Eu fui infectada pelo vírus E minha filha também Hoje estou curada Mas ela ainda não Me sinto culpada Pois se eu estivesse ficado em casa Nada disso teria acontecido O problema é que eu não tive opção Eu precisei sair todos os dias para trabalhar Eu sustento a minha família sozinha Como lidar com esse sentimento de culpa? Eu não paro de pensar nisso, Luciene Isso deve estar acontecendo muito É porque quando eu também peguei Covid E depois também minha esposa pegou Covid Eu fiquei me sentindo meio mal Como é que eu trabalho essa culpa dentro de mim? Você sabe, Dalsinho, que a gente Muitas vezes a gente acha que a gente tem um poder Muito maior do que aquele que a gente verdadeiramente tem E a questão do vírus Ela transcende a questão humana E às vezes a gente pega coisas assim Por exemplo, às vezes a gente perde a noção do quanto a gente tem controle sobre as questões Por isso que a gente quer controlar a vida A gente acha que vai mudar o destino Que a gente tem esse controle Nós não temos Então o que nos ensina uma situação como essa? Nos ensina que existem situações que transcendem o nosso controle E que a culpa não vai solucionar esse problema Ao contrário, ela vai fazer com que você fique dentro de uma redoma De coisa ruim que vai te puxando cada vez mais pra baixo A culpa não liberta O que liberta é a reflexão que você tem dentro dessa situação que você está passando Você não tem controle sobre o vírus, ninguém tem Porque se tivesse Concorda que ninguém primeiro não pegaria Quem pegasse também não ia passar Não tem a ver com a nossa vontade E outra Os caminhos de Deus Não dá pra gente querer com a nossa cabecinha Querer explicar ou querer controlar Porque às vezes as situações da nossa vida Elas vão trazer de nós o nosso melhor Por exemplo Às vezes a gente acha que é sofrimento E isso é O bem e o mal é um conceito humano Não é um conceito divino A gente julga as coisas como sendo boas ou ruins A partir do nosso olhar Tudo aquilo que dá desprazer e causa dor A gente acha que é ruim Mas por querer proteger demais as outras pessoas Às vezes pais pecam Na super proteção dos filhos, por exemplo Porque não querem que eles sofram Mas não percebem que faz parte do desenvolvimento humano E da fortaleza psicológica A criança passar por algumas dificuldades A doença, ela é uma grande, uma grande sábia, uma grande professora Porque nos ensina a gostar da gente com saúde ou com doença Porque a gente só se aceita na saúde Só quer viver quando tem saúde, quando tem dinheiro E a vida assim é muito fácil Agora o difícil é gostar de você Quando você não está no seu melhor Quando você está pobre, quando você está sem dinheiro Quando você está sem energia E mesmo assim você querer a vida Você escolher a vida Isso é o que uma doença, por exemplo, nos ensina Nos ensina a aceitar a nossa vulnerabilidade A nossa humanidade Repensar a vida Porque fica mais perto da morte Repensar as relações E ver que a gente pode mudar a partir de agora Saber receber a ajuda do outro Porque a gente fica dependente do outro E tem gente que é orgulhoso demais E não quer aceitar a ajuda Porque não precisa de ninguém Então a gente dá uma rebaixadinha na nossa arrogância E no nosso orgulho Olha quantas coisas uma doença Ela pode nos ensinar Então não acha que isso é uma maldição Acha que isso é uma oportunidade de crescimento de todos Então você pode ver, olha Olha no caso do meu irmão A namorada dele pegou Filhos pegaram Ele não pegou E dormindo junto e tal Olha Então assim É a pessoa mais ou menos abençoada? Não Não São coisas que as pessoas precisam passar E aproveita para aprender Aproveita todas as oportunidades de sofrimento Porque como é que a gente faz, gente Um bom azeite Você espreme a azeitona Você espreme a uva para fazer bom vinho Então muitas vezes é espremendo a gente Que nós vamos tirar de dentro de nós As nossas grandes virtudes É ali que você vai resgatar a tua fé É ali que você vai resgatar o teu compromisso com a vida Vai pensar na sua missão de vida E pode fazer de uma situação como essa de vida e morte Uma opção maior pela vida Então muitas pessoas aproveitam isso para mudar a vida Entendeu? Então assim, isso pode ser uma bênção sim Então não acha que você tem todo esse poder Entendeu? Menos, né? Vamos trabalhar um pouquinho assim o nosso tamanhinho de ser humano, né? Que nem tudo depende da gente Porque a gente não consegue, sabe, cuidar ou proteger Todo mundo o tempo todo E algumas coisas acontecem independente da nossa vontade Quando a gente sabe que a gente está com Covid A gente já passou dois ou três dias infectando muita gente Não fui eu que escolhi dessa forma Eu até preferia que, assim, o vírus nunca tivesse existido Então não dependeu de mim Não dependeu de você Você não tem esse poder todo É isso que a Meire Caminha está dizendo Você não tem esse poder que você está achando que teve Porque essa culpa que você está colocando É como se alguma coisa você pudesse ter feito Para evitar que isso acontecesse Filha, eu já vi Gente que está tomando todas as precauções E colocando a máscara e álcool em gel E é isso e aquilo E que mesmo assim acabaram sendo infectadas Gente que está no apartamento ali fechadinho Meses e acabou falecendo recentemente Inclusive gente de mídia Que estava, assim, bem resguardado Um senhor que eu tinha, assim, uma admiração muito grande Um trabalho lindíssimo Numa das rádios mais famosas aqui de São Paulo Também ali, ó, protegidinho na casa dele Fazendo os programas de rádio na casa dele De repente, por alguma coisa que aconteceu Esse vírus chegou até lá Tudo é muito novo E não dá para a gente, sabe Dizer, ah, isso, aquilo Tem muito mistério ainda que envolve esse vírus E vida e morte, saúde e doença Não estão nas instâncias humanas Não está no nosso controle Isso é coisa de Deus Então, assim, por mais que você cuide da saúde Que você faça tudo Ninguém está livre de uma doença Né? E aí, às vezes, a pessoa também nem cuida e vive bem Não tem nada E você falando me lembra a palavra de Jesus, né? Assim, com toda essa preocupação Vocês acham que vocês podem acrescentar um minuto ao dia de vocês? Vocês acham que vocês podem acrescentar a vida de vocês um dia? Não é assim que funciona Isso Estou errado, Roberto? Não, não A gente passa a vida inteira trabalhando, né? Se matando para trabalhar Esvaindo a vida para preparar uma coisa futura Isso Acontece muito nessa vida E não vive Porque eu estou aí Aí depois eu não vivo Isso É uma decepção grande Exato O que a gente tem que fazer é o hoje Então, assim Eu cuido da saúde hoje Não para não ficar doente Eu cuido porque é bom Eu vou na academia fazer ginástica Não para não ficar com colesterol alto Não É porque eu acho que é bom Porque o corpo Ele é a sede do Espírito Santo E cabe a nós A responsabilidade de cuidar Independente se vai ficar doente ou não Não pode acabar ganhando Então, essa coisa da gente fazer Na condição de Quer dizer, eu só vou fazer isso, ser Só vou amar, ser Toda vez que a gente põe essa condição A gente está fadado ao sofrimento Ao fracasso, entendeu? Olha, uma hora e dezoito minutos Eu estou vendo que você tem um livro aí O que é esse livro? Tem um presente Esse livro está Isso aqui, gente É um presente Pílulas mágicas Olha só para quem está assistindo É o meu livro Eu tenho dois livros Esse é o segundo livro É o Pílulas Mágicas para o Sucesso São mais de 60 dicas de comportamento É um livro prático Com tópicos de comportamento Por exemplo, a gente estava falando da raiva aqui Olha, dicas práticas Se alguém te deixou com raiva Você se afasta um pouquinho dela Conta até 10 que isso funciona Ameniza E depois direciona essa energia Então aqui tem várias situações diferentes Para a família inteira Para a família inteira Pode Eu já estou curioso Já quero ver aí algumas das dicas Várias situações Reclamões no trabalho Isso Como você lida com essas pessoas Que só reclamam Eita, mas eu acho que Sem querer Eu abri Num tema muito legal Faz amor, né? Ah lá Por trás da... Nossa, mas só tema legal Como é que você faz isso aí? Como é que a gente lida com gente arrogante, né? Vamos abrir outro? Porque é sempre o outro, né? É sempre outro que é arrogante É outro que é chato Nossa, isso aqui daria... Assim, quantos programas mais ou menos daria Para a gente fazer? Uns 60? Ah, vários, né? Várias dicas legais Existe igualdade no ambiente de trabalho? Isso Aí a gente vai trabalhar a questão da diversidade São questionamentos também São dicas muito legais Fáceis de ler Você vê que é tudo ilustradinho Tudo em tópicos Com dicas práticas Para você já mudar comportamento desde agora Ah, peraí, peraí, peraí Problemas que não devem ser levados a chefia Isso Existe coisa, então, que a gente não tem que... É que aquele cara dependente demais Tudo pergunta para o chefe Tudo pergunta Fala, cara Tem coisa que você pode tomar decisões sozinhos Aí a gente fala um pouquinho de proatividade Você é exigente demais? Aqui eu vou conseguir saber se... Isso Então, você sabe que a pessoa é exigente demais? Ela procrastina Então, é aquela pessoa que nunca termina um serviço Então, produz muito pouco Porque ela é muito perfeccionista O perfeccionismo, ele é bom até um certo tanto Mas depois ele paralisa a tua produtividade Então, para você que está empreendendo agora Que está mudando aí de vida no trabalho Então, o ótimo, às vezes, é o inimigo do bom Então, esse livro tem várias dicas Você pode encontrar também no meu site Lá tem a loja virtual Que tem esse livro, que é o Pílulas Mágicas para o Sucesso E o Motivação Sem Truques E no outro livro eu ensino a pessoa a fazer essa canalização da energia Olha, isso aqui está muito hoje em dia Qual que é esse? Esse é o medo do desemprego Como você lida com essa ansiedade? É Porque quem está empregado agora, Adalcista, está morrendo de medo de ser demitido E aí, no final das contas, essa ansiedade causa mais erros no trabalho E aí, no final das contas, a pessoa realmente é demitida Que era o maior medo dela Por quê? Olha como funciona o nosso inconsciente É assim, ó O nosso inconsciente, ele só pensa por imagem Se aquilo que você pensa demais Ó, vou dar um exemplo Quem quer fazer dieta Pensa assim, não pode comer bolo Então você pensa Ai, não posso comer bolo Não posso comer bolo Não posso comer bolo Qual que é a imagem que está vindo na tua cabeça? Bolo, bolo, bolo De repente você está lá comendo bolo Então assim, quando você pensa Não posso gastar dinheiro Vem toda hora a imagem de você gastando esse dinheiro Quando você fala não posso gastar dinheiro Vem imagem de você comprando na loja Então o nosso inconsciente, ele só pensa por imagens Então a pessoa que tem muito medo de errar Acaba errando Porque ela dá um comando inconsciente Dela errando o tempo todo E é por isso que pessoas que têm medo de fazer apresentação em público Dá branco Porque é o grande medo dela E ela acaba realizando aquilo que ela mais tinha medo Então as autossabotagens, elas têm a ver com essa falta de conhecimento da mente Tudo isso está aqui nesse livro? Isso, bem simples É um livro que serve para a família inteira Você falou para dar de presente, mas eu vou fazer o seguinte Você não tem outro aí, tem? Só trouxe um Então eu vou fazer o seguinte Eu queria ler esse livro aqui Sim Sabe por quê? Isso aqui vai servir para os próximos programas nossos Claro, claro Que a gente pode, assim, no meio do programa Abrir e falar assim Isso, falar um tema Entendeu? Um tema Ótimo Aí você prepara outros temas Mas sempre esse livro aqui a gente vai usando assim Vamos lá agora, tá? O momento de surpresa Coloca aquela música de suspense Vai lá, Marcão Música de suspense Vamos lá Toque os amores Olha lá Olha lá Isso, isso Então, Meire Vamos para o quadro, vai Isso Você vai criar o nome do negócio E pronto, ó E agora o assunto da Esse aqui, ó Como lidar com funcionários difíceis Isso Pronto E aí a gente pega e vai trabalhar esse tema Perfeito Vamos fazer isso? Vamos Então vamos fazer o seguinte Eu fico com esse livro aqui Ótimo Pra gente poder fazer a brincadeira do suspense, tá? Isso Então vai ter a brincadeira do suspense Na próxima eu trago a gente e dá o presente Dá o presente no próximo Isso, perfeito E sempre nós vamos mostrar esse livro aqui Fazer a brincadeira Isso, ótimo Combinado? Perfeito Outra coisa É... Em alguns dos programas que você vier Sim Eu sei que você trabalha com mágica Isso É tal E é assim É de mão cheia, né? Como é que chama a pessoa que trabalha com mágica? Ilusionista Ilusionista, isso De mão cheia Inclusive Meu irmão também é um grande ilusionista Ganhou prêmio na América Latina No Brasil No mundo Não foi isso? Foi isso Como a melhor mágica na América Latina Seu irmão também faz? A família inteira Minha família inteira é de ilusionista Tudo artista Por isso que eu gosto muito do palco De estar aqui E eu ilustro as palestras Que eu faço para as empresas Com as mágicas Porque é mais fácil da gente visualizar um conceito Do que ficar pensando no conceito Então, ó Nós vamos trazer temas Que você vai querer Ou que você quiser Isso Nós vamos abrir o livro Para fazer o momento de surpresa Isso Perfeito, é E sempre a gente vai terminar Com, assim Uma mágica Uma delicadeza de uma mágica Pode ser? Isso, claro Então vamos a mais um caso Vai lá História selecionada, é isso? É? É uma história? Vai lá Vamos ver Certo dia Um homem perdeu A sua melhor caixa de ferramentas Imediatamente Ele suspeitou Que o filho mais velho Do vizinho Havia roubado Assim que avistou o menino Teve a impressão De estar olhando Para um sujeito Que tinha acabado De roubar Uma caixa de ferramentas Quando o ouviu falar Suas palavras soaram Como as de alguém Que acabara de roubar Todas as suas atitudes E gestos Confirmavam isso Mais tarde Quando o homem Estava guardando Alguns pertences Na garagem Encontrou A sua caixa De ferramentas No dia seguinte Ao ver o filho Do vizinho Novamente O homem achou Que suas atitudes E gestos Não eram mais De quem havia roubado Uma caixa De ferramentas O menino Não mudou Quem mudou Foi o homem E a única razão Para essa mudança Foi a morte Da suspeita Somos capazes De julgar A todo momento Uma pessoa Mas incapazes De reconhecer As suas virtudes E aí? Ah, você vê, né? Olha, a única coisa Que a gente pode mudar Nos outros É a forma Como a gente Enxerga Essas pessoas Então Esse conto Ele mostra Que os outros São espelhos Para nós Lembra sempre disso Se alguém te irrita É porque essa irritação Está dentro de você Então a gente Só consegue enxergar No outro Aquilo que a gente Tem dentro de nós E o nosso jeito O jeito que Deus Nos ensina Para aprender É projetando No outro E aí eu consigo Enxergar aquilo Que tem dentro de mim É sempre assim Nunca ache Que o problema Está com o outro Ele está Com você E é isso Que faz uma pessoa Enxergar mais oportunidades Na vida E outros Mais problemas Na vida A pessoa A pessoa que enxerga Mais oportunidade É a pessoa Que está mais leve É a pessoa Que está mais feliz Com a vida É a pessoa Que reclama menos Então é uma pessoa Menos amargurada Então ela consegue Enxergar mais oportunidades Aí a pessoa Que já é amargurada Ela olha para essa pessoa Que está feliz No mesmo cenário A pessoa É o mesmo cenário Só que tem gente Que vai reagir De forma diferente E a pessoa Que é amargurada Ela fica com raiva Ela fala como pode O Downside está sempre bem O Downside está sempre Conseguindo coisas Ele nunca fica Desempregado Ele nunca fica mal Por que Que eu fico Porque o teu foco Está na Na pobreza Naquilo que não dá Entendeu Né Nos caminhos fechados Olha Uma hora e vinte e sete minutos Uma verdadeira aula Com o Meire Caminha E espiritualidade Com esse Bom moço Que tem levado Tanta coisa boa Aos corações E ele vem aqui Piano E traz A boa música Nas madrugadas Roberto Canta Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abrir Pra te amar Não precisa Perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece E mexe Com o coração Da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou Por inteiro Teu é o meu coração Se ao teu lado Eu sempre sigo Já não há Mas talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Contigo é assim Senhor Basta a minha vontade Porque a tua vontade Sempre houve O Senhor sempre esteve Me esperando Pra essa noite Pra esse momento Pra estarmos aqui juntos E eu digo E digo a você também Na sua casa Eu quero Eu quero estar Nesse lugar Bem perto de Deus E ele do meu lado Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abriu Pra te amar Nem precisa Perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração É como um sonho É como um sonho Eu me dou Por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há Mas talvez Basta querer Pra te ter Outra vez Basta querer Pra te ter Outra vez Basta querer Pra Deus agir Outra vez Nossa que lindo isso Meire Um minutinho Assim Pra gente Concluir E aquilo que a gente Não conversou Mas que você sente Nesse momento Que a uma hora E trinta e dois minutos É bacana Falar pra aquele coração Que tá aí Atento As suas palavras Olha gente O que eu quero deixar Hoje de mensagem É o seguinte Que de tudo Que a gente falou O que eu não quero É que você fique Com culpa Sabe Usa tudo isso Por exemplo Os espelhos Não se culpa Porque você julga O outro Não se culpe Porque você acha Que fez mal A outra pessoa Isso faz parte Da nossa humanidade O que você precisa fazer É refletir E mudar Então o arrependimento É o melhor caminho Do que a culpa Porque o arrependimento Isso te dá uma chance De ser uma pessoa melhor A partir de agora Então se por acaso Você errou com alguém Se você foi grosso Com alguém Se você foi mal educado Com alguém Você pode a partir de agora Escolher o caminho de Abel Faça aquilo Faça aquilo que é necessário Fazer Faça com amor Faça sua plantação Sem olhar para o lado Faça simplesmente O seu trabalho Errou Se perdoa E continua No seu caminho Esse é o caminho De Deus É o caminho Do perdão Do auto perdão E com isso Você vai se tornando Mais leve E com certeza Esse teu amor Ele vai propagando Através das suas células E abençoando O seu lar Ó Palestrante Conhecida no Brasil Em várias partes do mundo Tem um trabalho lindíssimo Que faz também De mentoria As redes sociais Estão aí Ó Arroba Meire Camia Quero te agradecer Mesmo De coração Eu que agradeço Meire Muito obrigado Eu que agradeço Volte em breve Por favor Muito obrigado Combinado Ó Vamos à chama da fé Vai lá Nessa semana Nós tivemos Mais de 82 Padrinhos E madrinhas Isso significa Que tem gente Tão solidária Que vendo As necessidades Que estamos Passando Entraram em contato Disseram assim Olha Eu já faço Minha contribuição Mas eu queria fazer Uma contribuição extra Para alguém Que não está conseguindo Ajudar o projeto Juntos pela vida E eu sou muito grato A essas pessoas Mas muito grato São mais de 80 pessoas Exatamente 82 pessoas Ao longo dessa semana Vieram E eu sou Sabe assim Muito grato Por quê? Porque isso mostra A generosidade O carinho Então aqui estão os nomes A Cecília Rocha A Maria Garcia Marinete Maia Marinete Maia Naida da Silva Oswaldo Francisco Osanete Esses são Os nossos Benfeitores Que nesse momento Eu quero consagrar Também Ao coração O coração de Nossa Senhora Em sintonia Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande A batalha é grande Mas a vitória é certa Com Jesus A batalha é grande Mas a vitória é certa Amém Glória a vós Glória a vós Senhor Jesus Vitorioso dentre os mortos Nossa Senhora Rainha das vitórias Rogai por nós Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo enfim Nos tormentos Das paixões desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos Mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos abismos Mais sombrios Na escuridão Na escuridão Meu nome é Silvia Maria E eu tô aqui pra contar A história do meu milagre Dia 15 de março de 2016 Eu descobri que eu tava grávida Quando eu fiz o primeiro exame Aí deu que ele Era uma gravidez ectópica Ele estava fora Do local certo no útero Seria uma gravidez De muito alto risco Que eu poderia perder minha vida Então ele queria Ele sugeriu Que eu escolhesse Até um aborto Quando foi dia 22 21 de maio Eu senti fortes dores abdominais E fui pro hospital Aí eu dei a entrada no hospital Passei com uma médica Aí ela falou pra mim Nós temos uma notícia boa E uma notícia ruim A notícia boa é que o bebê Foi pro lugar correto do útero Ele tava bonitinho Eu tava no lugar certo E a ruim que eu tava Com uma apendicite suporada Ela falou Nós vamos te internar Pra fazer a cirurgia Fui Fiz a cirurgia novamente Foram dias de hospital De dores, antibióticos E o bebezinho segurando Porque o médico falou Nós assinamos um termo Que ele pode ser Que não sobreviveria Então ali já foi uma vitória E continuamos Voltei pro hospital E aí continuou a nossa luta Dia sim e dia não Era ultrassom Era os exames E aí eu desci Até que a água secou De vez E ali começou mais uma luta Pra ele sobreviver Sem água nenhuma E foram mais dias de hospital Eram internações E médicos que vinham Ah, hoje vai nascer Aí não fazia o parto Amanhã vai nascer Não, não fazia o parto E ele lá Sobrevivendo E fazia ultrassom O médico Ah, não De hoje ele não passa Ele não vai mais Mais sobreviver Então assim Foi muito difícil Então assim A noite pra mim Foi realmente Eu falo que a minha companhia Era o programa da Rede Vida E no dia 2 de setembro Foi feito o parto Ele teve que ser reanimado O bebê Ele nasceu desfalecidinho Fizeram a reanimação dele E foi levado à UTI Aí os médicos Conversaram comigo Que ali ia começar Uma nova luta Novamente Porque o prematuro extremo Requer muitos cuidados Dia 7 eu consegui trazer Meu pequeno pra casa Foi a maior alegria E eu digo que esse milagre É por Deus mesmo Nossa Senhora Tanto que o primeiro lugar Que ele entrou Quando saiu do hospital Foi na igreja de Nossa Senhora Que ele veio pra ele Eu digo para as pessoas Que estão passando Por algum problema Seja doença Gravidez Trabalho Qualquer problema Que seja Que aumente a sua fé A fé Ela realmente Você se encontra Quando você se encontrar Realmente com Deus Com a sua fé Você vai ver Que a vida anda As coisas acontecem E os caminhos Eles se abrem Então que tenha muita fé É o que eu mais Digo para as pessoas Tenha fé Que as coisas acontecem Esse é o momento De nos colocarmos diante Na presença De Nossa Senhora Pedindo que ela Cuide Daquele coração Que se sente Mais desamparado Aquele coração Que se sente Mais sem forças E eu vou falar Com alguém Ao telefone É a Cecília E eu quero saber Se por acaso Ela está precisando De forças Ou se ela está Agradecendo Alguma graça Eu quero falar com ela Cecília Maria Rebelo Ela é aqui de São Paulo Cecília Muito bom dia Bom dia Bom dia Dalsides Sua benção Como vai Que alegria Me dá Sua benção Deus te abençoe Amém E se faça Sempre seguir Com muita alegria Muita paz Muita saúde Eu queria saber Se você está precisando De alguma coisa Se a gente pode Colocar o Brasil Em oração Por você Sim Dalsides Eu quero Antes de tudo Agradecer Pelo livrar Pelo livramento E que o livro 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 E disso Sendo possível Precisa do seu tempo De te agradecer De te agradecer Sabe Deus vê As coisas boas Que você planta As coisas boas Que você semeia Então Não precisa Ficar Ansiosa Em colher Os frutos Deus Está Nesse momento Tocando o seu coração E sentindo A paz Que você merece Porque você Cultiva Coisas boas Muito obrigado Eu disse Aquilo que me veio Como inspiração O Roberto Está aqui Ao meu lado E ele está Ao piano Cantando Maravilhosamente Bem Roberto Oliveira O Roberto Me veio nesse momento Me veio nesse momento De dizer para a Célia Isso Porque Quantas são as pessoas Que estão nos ouvindo E que Em alguns momentos Da vida Pode até se sentir Assim um pouco Cansado Cansada De Eu faço 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 Eu planto Coisas boas Eu dou O meu melhor E às vezes Nem sempre a vida Ou as pessoas Retribuem isso Cecília Deus te abençoe Muito O que é mais importante Você falou Essa visão De esperança Essa visão De fé É o que nos Fortalece Todos os dias E o cansaço Ele vem Muitas vezes Da falta De Olha Eu não estou vendo Perspectivo De alguma coisa Mude Está se repetindo E está se repetindo Que o Senhor Deus traga Na vida de vocês De todos Que estão acompanhando Essa fé Que é renovada A cada dia Porque essa fé Renovada É a que vai te dar Força Para mesmo Diante da dificuldade Você consiga Sabe Se erguer Se levantar E dizer Olha Não sei qual é o acaso Que vai vir no dia de hoje Mas eu estou pronto Eu estou pronto Uma vez eu li um livro Da Alcide Que eu achava Assim É um livro histórico Mas O contexto é Na época de Jesus Após Jesus morrer E uma mulher fala Que ela Ela disse em Roma Que ela era cristã E aí foi condenada A prisão Por causa disso E aí começa O julgamento dela Ela fala Aí o juiz pergunta Você está pronta? Ela fala Eu estou pronta Desde que conheci Jesus Então Para mim foi muito forte No livro Eu estou pronto Desde que eu conheci Jesus Então Eu não sei o que vai vir Que julgamento Que dificuldade Mas eu estou pronto E é nesse momento Que a gente consagra A Cecília O filho As suas preocupações Suas ansiedades E essa família Ao coração de Nossa Senhora Você que está em casa Reza comigo também Cecília Faz esse oferecimento Agora dizendo Eu ofereço Eu ofereço Ao coração de Nossa Senhora Ao coração de Nossa Senhora As minhas preocupações As minhas preocupações Os meus desejos Os meus desejos A minha fé A minha fé A minha família A minha família As minhas dores As minhas dores As minhas vitórias As minhas vitórias Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça Agora e na hora De Nossa Morte Amém Amém E agora eu vou pedir E agora eu vou pedir Cecília Assim como o Brasil todo Rezou por você Assim como Veio ao meu coração E ao coração do Roberto Essa mensagem Que será como um bálsamo Para você Eu queria também Que você se colocasse agora Em oração Tem algumas pessoas Tem algumas pessoas Nos escrevendo O Jason Por exemplo Está pedindo Pela saúde Da sogra dele A Luciana Inácio Está pedindo Pela família dela Por ela Que está desempregada O Rodimil Está pedindo Pela irmã Que faleceu Pela alma dela A Gislaine E do Paraná Está pedindo Pelo pai E a Cristina Ela está pedindo Pela cura Da tia Andrelina E nós vamos Nesse momento Rezar Mais uma Ave Maria Cecília Essa gente Que nos escreve Está precisando Nesse momento Vamos nos colocar Em oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém E vamos traçar O sinal da cruz Sinal de libertação De vida nova A vida Que vence Todo o mal A vida Que vence Todo o pecado Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Claro Fala Cecília O que Agora eu quero O meu abraço Também Que você me abençoe Com todo o amor Do meu coração Esse abraço É seu filha Com o carinho De Nossa Senhora Amém 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 Passa na frente Abra a estrada Portas Casas E corações Maria Indo à frente Os filhos sempre estão protegidos Pois seguem a mãe Maria passa à frente Resolve aquilo que não sou capaz De resolver Cuidar de tudo Pois desportem Maria passa à frente Resolve aquilo que não sou capaz De resolver Cuidar de tudo Pois desportem Maria passa na frente Retira magos Rancores, tristezas e tentações Maria passa na frente Maria passa na frente Resolve aquilo que não sou capaz Que não sou capaz De resolver Cuidar de tudo Cuidar de tudo Pois desportem Uma hora e cinquenta e quatro minutos Eu quero te agradecer Roberto, você sabe o bem que você tem feito aqui nos nossos programas O quanto você agrada O quanto você agrada a nossa audiência O quanto o pessoal reza com as suas canções E o quanto também o pessoal é carinhoso Eu sei que eles entram nas suas redes sociais Não entram? Sim, sim Todo mundo acompanha Acompanha junto Quer saber quando tem programa Arroba Arroba Min.Renova Ou seja Ministério Renova Você também pode procurar Todo o trabalho do Ministério Renova Nas redes sociais Não é isso? Sim, no Youtube Youtube Facebook, Instagram E plataformas digitais também Spotify, Deezer Tá Então hoje Nós vamos rezar Uma Ave Maria Pedindo pelo Ministério Renova E de forma especial Para o Roberto Para a família dele Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém E nesse momento Você que está em casa Vai sentir assim uma paz Uma serenidade Sabe? E um soninho também Que bom, né? Você vai conseguir descansar Você está precisando Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos Nossa mente Vigie com o Cristo E o nosso corpo Repouse Em sua paz Visitai Senhor A minha casa E afastai as ciladas Amém Fique na paz Tchau Quem agiu Em minha vida Foi Deus Os olhos que se abriram A graça A graça A graça São os meus Então Ouvarei Aquele que fez Maravilhas E entregarei Minha vida Meu Deus Quem agiu Quem agiu Quem agiu Em minha vida Foi sim Foi Deus Os olhos que se abriram A graça São os meus Então Então Ouvarei Aquele que fez Maravilhas E hoje eu entrego Minha vida Entrego Minha casa Entrego Minha casa Meu trabalho Entrego Minha família E hoje eu entrego Minha vida